Olá, bom dia, namastê. Hoje convido-vos a fazer aqui uma dinâmica de saudação ao sol. Começamos por aquecer os nossos ombros para trás e para a frente. Trazemos os braços ao lado, mãos para trás e para a frente. Empurramos bem, trazemos agora os braços acima, empurramos um cotovelo com a mão oposta e trocamos. Estamos a aquecer as nossas omoplatas. Muito bem, agora vamos fazer círculos com os nossos pés, para um lado e para o outro. Estamos a aquecer os pés e as ancas e na outra com a outra perna. Hoje são aquecimentos muito dinâmicos. Esticamos agora uma perna e outra, outra vez, estica. E vamos agora para a frente do tapete. Medimos para ficarmos a um pé de distância do cinto do tapete. Trazemos as mãos ao peito, inspira, traz as mãos lá acima, faz uma pequena curva com a parte de cima da coluna e expira, vem cá abaixo. Agora, inspira, traz a perna direita lá atrás, joelho no colchão, olha para cima, braços acima, olha para as mãos. E expira, traz as mãos ao colchão e traz a perna que está à frente atrás, para a nossa primeira Adho Mukha Shvasana, ou o cão olhar para baixo. Peso do corpo nos braços e vamos para uma prancha lateral, com o braço em cima e giramos para o outro lado, braço em cima. Voltamos ao centro e trazemos os nossos joelhos, peito e queixo ao colchão, deslizamos para a nossa primeira Cobra. E agora voltamos ao chão, interlaçamos os dedos das mãos atrás, inspiramos, trazemos acima, expiramos abaixo, vamos repetir. Podemos trocar o interlaço das mãos e voltamos com uma inspiração a subir. Mão junto ao peito, sobe e volta ao cão olhar para baixo. Com uma inspiração, levantamos a perna e trazemos lá à frente. E agora vamos levantar o joelho da perna que ficou atrás, trazemos os braços acima, no nosso guerreiro, giramos, braços abertos para as nossas pressões de virabhadrasana ou o guerreiro. Uma das mãos atrás, a outra em cima, olhamos, guerreiro invertido, volta a esticar. E agora a mão vai na perna que está dobrada e a mão que está por cima estica. Inspira, expira, inspira, volta ao centro. Estica a perna, expira, traz as mãos ao colchão e dá balanço e junta as duas pernas à frente, cabeça junto aos joelhos, inspira em cima. Olha para trás e expira as mãos ao peito. Muito bem. Vamos para a segunda volta, mãos ao peito, inspira, braços em cima, uma pequena curva com as costas, expira, vai lá abaixo, mãos no colchão ou na canela. Traz agora a perna esquerda o mais possível atrás, joelho no colchão, inspira, traz as mãos acima, pequena curva com a coluna, olha para as mãos. Expira, traz as mãos junto ao outro pé e traz os dois pés juntos, no nosso cão olhar para baixo, o Adho Mukha Shvasana. Peso do corpo nas mãos, peso do corpo nas mãos, prancha lateral, mas sem o braço em cima e agora para o outro lado giramos. Inspiramos, voltamos ao centro e trazemos os nossos joelhos, peito e queixo ao colchão, inspira em cima e vamos agora à nossa Makarasana, cotovelo juntos e a cabeça a descansar nas palmas das mãos. Postura muito importante para a cervical, voltamos com as mãos junto ao peito e voltamos à nossa Adho Mukha Shvasana. Voltamos agora a mandar a perna lá para a frente, a perna que está atrás levanta o joelho, braços em cima, giramos para o nosso guerreiro. Mão em cima, olhamos para a mão que está em cima, no nosso guerreiro invertido, voltamos a esticar os braços. Trazemos o braço à perna que está dobrada e o braço que está por cima estica e olhamos por cima desse braço. Voltamos a esticar os dois braços, esticamos a perna, trazemos as mãos junto ao pé que está à frente e trazemos a outra perna à frente. Cabeça nos joelhos, inspira, estica tudo, expira, abre e terminamos a nossa sequência de salvação ao sol dinâmica. Voltamos ao centro do colchão, vamos agora levantar os nossos braços à altura dos nossos ombros, entrelaçamos as mãos, giramos a palma das mãos para fora, inspiramos, trazemos os braços acima e com uma inspiração vamos dobrar desde a nossa cintura para um lado, os braços, os dois encostados às orelhas, sentimos a extensão do tronco, inspiramos ao centro, expiramos, vamos ao outro lado e sentimos a extensão do outro lado das costas. Inspiramos, inspiramos ao centro, expiramos, largamos as mãos e vamos sentar-nos no colchão, pernas bem esticadas, em Dandasana, aquela postura que é a base de todas as posturas, sentado, inspiramos os braços acima, expiramos os braços abaixo, inspira, estica, expira, desce, e estamos a fazer a nossa Pashimottanasana, ou a nossa postura de estiramento de toda a parte a oeste do corpo, é o que significa a postura. Inspiramos, tentamos ir mais à frente, cada vez que expiramos tentamos ir mais abaixo e ficamos nesta postura por alguns minutos, inspira acima, mãos ao lado, agora trazemos as mãos por trás dos glúteos e inspiramos, levantamos todo o corpo numa prancha invertida e agora tentamos levantar um pouco mais, podemos manter o pescoço esticado ou olhar para trás como nos sentirmos mais confortáveis. Expira vai abaixo e agora sim, o corpo todo no colchão, ainda não para a Shavasana, vamos trazer uma perna a um lado e o outro braço está esticado e a cara vira para o outro lado. Estamos a fazer uma torção da nossa coluna, sempre importante em todas as aulas. Inspira vai ao centro e agora para a outra perna, trazemos a perna a um lado, o braço e a cara viram para o outro, tentamos manter as duas homoplatas e os ombros no colchão, não levantar e ficamos respirando sempre, inspira ardente, estica, vamos esticar muito bem, muito bem, espreguiçar-nos muito bem, expira, relaxa e agora sim vamos para a nossa Shavasana, mãos perto do corpo, palmas das mãos para cima, dedos relaxados, calcanhares a olhar entre si, dedos dos pés a olhar para fora, o corpo bem, bem apoiado no colchão, relaxamos os músculos da nossa cara, tentamos relaxar todos os músculos do corpo e ficamos, se possível, entre 5 a 20 minutos nesta postura. Quando estivermos prontos, trazemos os joelhos ao nosso peito, balançamos para um lado e para o outro, trazendo a cabeça junto, deixamos cair para um lado, com a ajuda da mão que está por cima, voltamos à posição de sentados, trazemos as mãos ao peito e agradecemos esta prática e eu agradeço-vos a vocês, a vossa companhia. Namastê, tenham um lindo dia.